Genê dizia que não tinha influência nenhuma do teatro de Arthur, que nem tinha lido direito as peças de Arthur. E você, havia alguma ligação entre os dois? Você acha que tem uma influência nas suas peças de Arthur? Eles têm muitas, no próprio aspecto do texto, do espetáculo, de tudo. As indicações que o Jean Genê dá para os atores, eles são as mesmas do Arthur. Agora, eu li em algum lugar que o Jean Genê nunca tinha lido o Arthur, nunca tinha se aproximado dele, ou uma coisa semelhante. Agora, eu não sei também, porque esses autores todos, eles têm um lado, que eles são muito prazer, eles são, eles gostam de, ah, isso eu não faço, não gosto, não conheço, não sei. Agora, eu não sei, tem muito ponto em comum entre eles, não é? Inclusive, uma vez, eu li uma coisa que diz sobre a linguagem de encantação, linguagem de encantação. Você sabe o que seria isso? Arthur, Arthur escreveu isso, e dizem que Genê foi o discípulo de Arthur por causa dessa linguagem, que ele seguiu essa mesma linguagem, assim. O que seria essa linguagem de encantação? Eu não sei o que que vem a ser essa linguagem de encantação. Eu acho que é uma coisa poética, que preza pelo belo, não? Ou talvez uma coisa mágica também, né? Essa coisa de encantação, essa coisa da... Os próprios mantras são bem isso, de encantação, de você vai falando, vai falando, vai repetindo, 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 até se produzir efeito mágico. O Jean Genê tem muito disso nele, né? Mas agora, quer dizer, o Jean Genê pode dizer que ele escreveu os textos que o Arthur não escreveu. Porque o Arthur, ele escreveu toda a parte teórica, mas não tem dois textos de teatro só. Ele não conseguiu formular o trabalho dele em texto, né? Agora, o Jean Genê não, a gente pode ver muito bem isso. A gente pode ver nele os textos que o Arthur não escreveu. E o Arthur, ele desprezava muito... Vai cortar. Arthur um dia disse, basta de obras-primas. Ele estava se referindo a Shakespeare e Molière. Eles diziam que essas obras-primas, elas tinham perdido a relevância e o imediatismo. Ou seja, elas tinham perdido a sua eficiência por serem obsoletas. E você, concorda com essa opinião de Arthur? Não, quer dizer, é engraçado ele dizer isso, né? Porque ele, no primeiro manifesto de A da Crueldade, ele faz uma saltação do rei Ler. Entendeu? Ele queria fazer uma cena... Bom, se bem que é uma coisa maluca, né? Ele queria fazer uma cena da... Diversos atores criando a barba do rei Ler. Sendo a barba do rei Ler, entendeu? Ele queria aproveitar disso o aspecto ritualístico, né? Agora, o que você queria saber? Eu queria falar, assim, sobre o desprezo das coisas mais antigas, entende? Pela valorização das coisas mais modernas e contemporâneas. Que era uma coisa que parece que Arthur fez e muita gente faz hoje em dia. Sim. E eu, por exemplo, já curto as coisas mais antigas, entende? E você, dentro disso? Ah, eu acho tudo legal, entendeu? Se for uma obra boa, ela é eterna. Ela vai durar sempre. Mas sempre ela vai ser interessante. Agora, se você vai fazer um clássico ou qualquer outra peça, sei lá, você tem que pensar hoje, né? Tem que pensar que a plateia é contemporânea. Que estamos vivendo aqui, nesse país e tudo assim, entendeu? Aí você tem que tirar também essa poeira do tempo que existe. Você tem que limpar a obra de arte. Você tem que tirar essa poeira para ela poder existir. E uma outra citação de um outro escritor, Jean Cocteau, um dia, disse que o Genin ainda seria considerado moralista. Porque ele, tipo, radicalizou a ideia do mal, né? Ele fez o mal contra o bem. O tempo todo ele fez o mal, o mal e o mal. E que um dia ainda seria moralista, assim. Muita gente ainda acharia que ele seria moralista. O que você acha disso? Eu não sei, não, sabe? Eu não sei porque a... Aí, quer dizer, é o que existe em todas essas... É porque isso é um paradoxo, né? E é uma coisa, assim, que é a cara do Jean Genin também, entendeu? O filme, o filme KRL, por exemplo, que foi feito em cima dele, foi considerado um filme, um filme casto. Entendeu? Apesar de tudo, quer dizer, tem gente que consegue ver no Jean Genin, um lado religioso, um lado católico nele. Sabe? Então, quer dizer, é até tudo um paradoxo. É uma coisa que pode até ser. Entendeu? E ele dizia muito que sexo é poder, que o sexo é a medida do poder, assim, né? Que todos... aí ele mostrava taras, né? Todas que... de sexuais ligadas à coisa do poder, né? E você lembra de alguma... alguma parte, por exemplo, de Alta Vigilância, que era muito... Algum personagem que mostrava bastante essa coisa? O sexo é poder? É. Olha, tem um dos personagens, o garoto mais novo, não é? Ele... ele... ele procura... É, o Maurício. Ele... ele procura a... a companhia do cara mais poderoso, entendeu? Eu não sei se isso se encaixa dentro desse pensamento, porque lá não é. Quer dizer, onde há uma peça, onde aparece muito disso, é o balcão. Não é que se passa, inclusive, num bordel, com todas as taras possíveis dos homens, né? Agora, em Alta Vigilância, a primeira peça dele é uma peça que ele até renegou. Essa peça, eu não queria que fosse representada. Nós tínhamos que pedir autorização pra ele, sabe? Foi difícil, ele até conseguiu. Ele até nos deu essa autorização pra fazer a peça, sabe? Então, na... Alta Vigilância, é uma peça muito embrionária dele ainda, muito parecida com as criadas. Mas a gente não vê essa... Quer dizer, a sexualidade na peça, existe, assim, um homossexualismo latente, uma coisa muito forte nela. Mas não existe nada explícito, não é nada demonstrado, entendeu? É tudo sugerido ainda, né? Obrigado. 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 Obrigado.